Tava caminhando pela minha loja hoje e olha o esquisito que eu encontrei Baú de ovo duplo, nunca vi isso daqui na fase da minha vida Ah, Pedro Granclim, mas e aí, o que você ganha de interessante nesse baú? Você gasta 520 joias e dá pra você conseguir 50% de chance de ganhar o Percepção Dupla E 50% de chance de conseguir o Dragão Parlamento Duplo A hora que ele falou desse Parlamento Duplo, eu achei que era democracia Era lá no Planalto, tá ligado? Lá em Brasília Parlamento é uns bagulho assim, não é? Papo reto? E gente, bagulho é o seguinte O que tem de tão especial nesse Dragão, Pedro Granclim? Cara, falar pra você que nem eu lembro direito o que tem de tão especial nesse Dragão aqui Mas, o legal é, 520 joias dá pra você conseguir um desses dois Dragões E no vídeo de hoje, a gente vai abrir 5 baús desse Dragão Esquisito Mas não agora, mas não agora porque a gente tá na minha conta Quero fazer coisas com vocês na minha conta Quero falar também sobre a Copa Eu acho que dá pra mesclar aquele bagulho da hora Igual a gente fez no vídeo de ontem E hoje, vamos lá, vamos começar conversando Porque saiu no portal de notícia Que a Argentina ficou pá com a derrota de ontem E eles tão fechando as rodovias do Catar Pra fazer o que? Pra FIFA bloquearem e anularem a vitória da Arábia Saúde Mentira, eu não sei se é rodovia de Catar Mas alguma rodovia eles tão... Foi notícia que eu vi, cara Eu não sei, eu não li a notícia, velho É verdade? Deve ser verdade, pô Os caras iam postar uma fake news assim também, né? Mas aparentemente os argentinos ficaram pá com a derrota Calma, é só início da Copa do Mundo, irmão Tem mais dois jogos ainda, dá pra dar aquela recuperada Ainda mais porque México e Polônia empataram Então, tipo assim, deu pra dar uma ajuda Tá ligado? Deu pra dar uma ajuda pra Argentina Esse empate aí de México e Polônia Hoje, já aconteceu o primeiro jogo que foi Croácia e Marrocos 0x0, jogo chato, irmão Pra quem acordou 7 horas da manhã pra assistir esse jogo, irmão Nossa, lamento, devia ter voltado a dormir, irmão Pô, desculpa, cara O jogo foi meio paia, tá ligado? Eu assisti o finalzinho do segundo tempo Porque eu tava no tiro de guerra falando nisso Tenho grandes novidades, não só pro canal Mas pra minha vida E eu vou contar pra vocês já, já Mas vamos voltar a falar de Copa Brasilzão, joga amanhã, rapaziada Amanhã é o jogo do Brasil contra a Sérvia Mas hoje a gente vai ter Calma, que eu vou tentar lembrar os jogos que vão ter hoje Agora de manhã vai ter Alemanha e Japão É passeio da Alemanha 3x0, Alemanha 3x0, pode anotar aí do outro lado da tela Tá anotando? 3x0, humilde, tá ligado? Humilde, 3x0 Calma aí, deixa eu abaixar um pouco o volume que tá alto aqui, velho 3x0, humilde da Alemanha Tem também Espanha e Costa Rica Cara, na lógica é pra dar Espanha Mas eu apostei em um empate, velho Eu falei que vai empatar a Espanha e Costa Rica Por mais que é muito improvável Provavelmente não vai acontecer esse empate Provavelmente a Espanha vai ganhar Mas eu botei fé numa Espanha empatando com a Costa Rica E por último, último jogo do dia É Bélgica E... Qual que é o último jogo do dia? Bélgica e... Canadá Bélgica vai passar em cima O carro do Canadá Vai ser 3x0 também, humilde Pô, eu tô pedindo muito 3x0, mano Assim... Acho que não é muito, né, velho? Acho que dá pra dar, velho Acho que dá pra dar Se eu trago um presente eu vou vender Que não tem muito do meu interesse, tá ligado? Acho que dá pra tentar Hoje a gente vai descobrir aquela procriação de 60 horas que deu Porque pra vocês que não sabem Eu fiz uma procriação da Copa E a gente conseguiu um dragão de 60 horas O que que pode ter vindo? Cara, porque lendário normalmente é 36 horas, tá ligado? E deu mais do que 36 horas Então veio o que? Um heróico? Alguns inscritos falaram que vieram o heróico Mas não tem como vir um heróico em procriação Então eu não acredito muito nessa possibilidade Beleza Aqui conseguimos um Opala por do Sol Um dragão de Pérola E agora chegou o grande momento, rapaziada A gente vai descobrir o que veio na procriação da Copa Em 3, 2, 1 68 horas Que houve é esse, meu parceiro? Bom, eu já tenho esse dragão, né? Porque não tá novo aqui, velho Que? Cara, não é pegadiz daqui, né, velho? É o Everson Zóio que tá do outro lado da tela Fazendo a pegadinha, leque Pelo amor de Deus Dragão Silvana, mano Pô, é papo reto isso, velho? Ô, Dragão City Que tipo de procriação é essa? Que veio a dragão Silvana, meu parceiro? Ah, mano, na moral, velho, na moral É clickbait, né? Depois o povo fica fazendo Olha só, Pedro Ele fica fazendo clickbait Eu não tenho culpa Que veio o Dragão Silvana Meu parceiro, eu não sei Sem ter poucas horas Eu vou saber que vai vir o Dragão Silvana Ativei a torre E a gente vai partir pra mais procriações No episódio de hoje Porque o peru grande é da maluca, mano Tem happy hour também acontecendo hoje Hoje a gente vai testar Ah, resultados da Corrida Heróica Jogamos bem essa Corrida Heróica aqui Pô, na moral, dá pra ter ganhado o Dragão Sonolento Nobre completamente fácil Top 1 ficou na volta 8 Dormiu quentinho no cobertor Mas não sei também, né, velho? Vai, enfim Bom, Orina com o Pecador Foi o dragão que veio Foi a procriação que veio O Dragão Opala por do Sol Procriei na tela 36 horas Parabéns pra mim aqui Caraca, irmão Eu não faço mais nem suspense Pra essa procriação Porque eu sei que veio o lendário, mano Melhor procriação do Dragão City Que eu já fiz na minha vida Não vou manter essa procriação aqui Porque, cara Tentei fazer, não deu certo, entendeu? Procriação da Copa não é comigo Veio o Dragão Silvana Maior clickbait da história do canal Tá ligado? Não quero Eu vou manter o tempo corrompido aqui Porque eu tô gostando dele A procriação com ele é legal E aqui não tem erro Tem erro sim, cara 18 horas, beleza Lastimável situação Ah, e você vai me desculpar Que eu não vou manter procriação Com o Dragão Silvana Pelo amor de Deus Sai da minha tela Vamos fazer uma procriação humilde Né? Uma procriação humilde Vamos meter aqui um vooduzinho Dá pra vir bastante Dragão interessante No meio dessa brincadeira 3, 2, 1 Na tela pra vocês 36 horas Veio mais uma procriação E até o exato momento Estamos com 66% De aproveitamento Nessas procriações Fala se o Pedro Gantelino Não tá bem Fala se o Pedro Gantelino Não tá bem Tamo bem demais Meu paraceteiro Bauzinho de procriação Level 5 Lembrando que essa aliança Tá meio morta Não entrem Porque eu não pontuo Ninguém pontua Mentira Tem alguém pontuando Né? Porque se pegamos o level 5 Alguém tá pontuando Alguém tá acordado aí No meio da aliança Quem que é o nome desse ser Desse guerreiro Desse maravilhoso Também Eu sou um animalzinho Né, velho Eu deixo Nossa, eu fui o que mais pontuei Beleza Eu sou um animalzinho Porque eu deixo privado a aliança Tá ligado? Por isso que ninguém pontua Pedro Gantelino Pelo amor de Deus, cara Pensa um pouco Vamos expulsar o Gustavo de Souza aqui Fuiba não tá jogando? Tá sem pontuar Beleza, eu vou deixar o fuiba Tamo com 10 pessoas na aliança também, né? Aí fica difícil Problema que Nossa, tá com 0 pontos de mestre, mano Vai entrar qualquer pessoa aqui na aliança Vou botar 100 mil 100 mil Humilde? Humilde? Deixa eu aceitar esse povo aqui também, velho Ué Ué Como que minha aliança tá cheia? Meu Deus Minha aliança lotou em um segundo Que que é isso? Alô? 1, 2, 3 Cara, não Mano, não tinha só 3 Caraca, calma aí, meu parceiro Calma Nossa, entrou muita gente Olha isso Entrou o Ícaros Daniar Pecados Camile Pedro E o Kaique Pô, rapaziada Cês me desculpam Cês me dão licença Vou expulsar todo mundo, velho Pô, eu não conheço vocês, cara Nem devem ser inscritos do canal Esses caras aí, tá ligado? Não vou fazer isso daí, não Cês me perdoam Vai você também Dani A Dani O ar Não é nick de brasileiro isso daqui Nunca E agora sim Tá aberto aí Quem quiser entrar O mute Tá aberto Abertíssimo Rapaziada Vamos lá então Que eu quero abrir esse bauzinho Tamo com o bauzinho da Black Friday Aqui pra abrir O que que vem aqui? Alô? Dez Dez Botar meu primeiro heróico Uma estrela Vamos Beleza Uma estrela Tá indo ele Tá Calma Pedro Gantley Não acabou isso daqui ainda Metamorfo vai terminar de ser revocado Vamos revocar esse dragão templo Agora tem muito dragão pra eu revocar Galera Mas é muito dragão pra eu revocar Tipo assim É papo de eu passar um mês aqui revocando E não ter acabado ainda os dragões Mas tudo bem Não tem problema Vamos manter Tá ligado? E agora Vamos lá pros nossos tesouros Que aqui a gente precisa abrir Bauzinhos com vocês Só que tipo assim Você vai falar Mas Pedro Gantley Como que você vai abrir Esse baúzinho Irmão Sendo que você só tem Seis joias É todo vídeo né Esse papinho Que você tá com a tua tia Irmão Mas fala logo a verdade O que que você anda fazendo Por trás Porque não é tatia não Meu parceiro Tatia tá dando pra você Todo dia Meu parceiro Você não existe Tá ligado Esse bagulho de dar joia Todo dia velho Então tem alguma coisa estranha aí Pedro Gantley Que você tá falando Calma Meu parceiro Calma Pelo amor de Deus Calma Vamos lá Eu preciso gastar minha joia De alguma forma Onde que eu posso gastar Seis joias velho Ai 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 Cara Deu ruim aqui tá Deu ruim Porque se eu não conseguir Gastar essas joias Não dá pra mudar ali o nível Vamos acelerar a procriação Vamos Já sei Pô Pelo amor de Deus Como que eu não pensei nisso Vamos plantar Comida de cinco minutos E plantando comida de cinco minutos A gente vai descendo As nossas joias Por que que precisa descer As joias Pedro Gantley Você me pergunta Calma Que já já Você vai entender Na verdade Eu já fiz um vídeo Ensinando como que faz Esse bug visual Então quem quiser Assiste no canal Vai tá nos cards finais E beleza É só eu coletar um ouro Pô não tem ouro pra coletar Humilde né Humilde mano Eu preciso coletar isso daqui 500 mil joias Na conta Não precisava de tudo isso É claro Porque a gente vai abrir Um baú esquisito Que são cinco baús Que a gente vai abrir desse E vamos lá Eu não tenho que fazer muito suspense Porque vai vir Um dos dois aqui Percepção dupla Ou dragão parlamento duplo Percepção dupla ele é melhor Porque ele tem elemento tempo Como elemento principal Por mais que eles praticamente Tenham os mesmos elementos Dragão percepção dupla Na tela pra vocês Vamos torcer pelo percepção dupla E rapaziada Quero ver todo mundo Torcendo pelo percepção 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 Na tela pra vocês Primeiro baúzinho Na tela Fala dele Meu parceiro Veio E veio meu percepção dupla Tudo bem que são cinco baús né E um deles Já vinha um percepção Vai vir de novo Não veio Veio parlamento agora Velho Um a um tudo igual Percepção 2 a um meu parceiro Vambora time 2 a um pra nós Cara Vamos 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 Percepção 2 a 2 É agora rapaziada É tudo ou nada Ou a gente ganha esse jogo Ou a gente vai ser eliminado da copa Mano É o Brasil O jogo do Brasil Tá 2 a 2 Estamos no pênalti Quem fizer agora Ganha Percepção dupla É o Hexa Meu parceiro É o Hexa Meu parceiro Confia Velho É isso O Hexa veio esse ano Hein rapaziada Confia no Pedro Gantle Beleza Pegamos três percepções Calma Calma Ai Pedro Gantle E aí Vai só pegar Não vai fazer mais nada Calma meu parceiro Você tá muito apressado Velho Você tá muito apressado Vamos fazer o seguinte Então Vamos clicar aqui Pra usar ele Vamos clicar pra chocar Ele tá carregando É porque eu tô renderizando o vídeo Beleza Mas tudo bem Não tem problema Deixa renderizar o vídeo Tranquilo E vamos lá Que eu vou tirar uma print Tô tirando foto Tá Vamos Clicar e botar ele em um habitat Ele vai tá bugado agora Olha ele Que bonito Caraca Ele é bonitinho Tá pai É feio Pedro Não tem nada a ver Caraca Que feio Mano Ele só é diferente de beleza Tá ligado Pô Você fica também tentando Ai velho Fica menosprezando a beleza Do dragão Aí velho O que ele tem a ver Com a tua vida Tá ligado Vamos Alimentá-lo Até o level 40 E a gente vai descobrir Que a habilidade dele faz Agora Atinge várias vezes E dá rodada extra Que Causa grande dano Mas o usuário também é atingido Caraca Irmão Você não quer mais nada Também né Pô Vai falar que um dragão Descer fraco Você tá maluco Por 520 joias Mano Até tá compensando Esse pá Cara Falando bem sincero Pra vocês Pedro O que você acha De botar ele 5 estrelas Cara Dá pra gente fazer isso No episódio de hoje O problema Que vai dar um pouco De trabalho Tá ligado O que eu vou ter que fazer aqui Eu vou ter que chocar Mais um dragão Percepção dupla Vamos lá Vamos clicar em percepção dupla De novo Cara Muito trampo Pra botar ele 5 estrelas Vamos botar ele 5 estrelas Meu parceiro Eu não tô ligando Tá ligado Vamos pra cima dele Vamos chocar também Esse percepção dupla Beleza E agora o que a gente Tem que fazer é o seguinte Alimentar ele é o máximo Por quê? Porque a gente vai Revocar esse dragão Cara Sim Ele vai ter um fim triste Vale O fim de todo mundo É triste né Então já vamos aceitar Aqui o fim da percepção dupla Será revocado Mas o outro vai pra 5 estrelas Então tá suave Level 35 já é mais do que o suficiente Já dá pra gente revocar O nosso primeiro Percepção dupla Amigo Sai um pouco da frente Me dá licença Que eu tenho coisas mais importantes Obrigado Tamo junto jogo Vamos revocar o level 35 Revoca Agradeço desde já Beleza Agora estamos com 100 esferas Do percepção dupla Óbvio que não é o suficiente Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos ter que voltar aqui no estoque Procurar por mais um percepção dupla Vamos ter que chocar mais um percepção dupla É muito percepção dupla Que a gente tá chocando Só que esse daqui Galera Eu não vou alimentar até o level 35 não Esse daqui vai ser até o 20 20 é humilde 20 eu tô pedindo muito Ou 20 é humilde Valeu Não Vamos com 24 24 Beleza Isso aí mesmo Valeu Vamos lá então Revocar Percepção dupla Mais um Por que que aqui você tá level 1 Meu parcero Alô O que que aconteceu com o meu percepção Que ali ele tá level 1 Cara Será que eu alimentei o dragão Quem que eu alimentei cara Eu não sei Eu devia tá alimentando outro dragão Que eu não reparei Valeu Mas enfim Vamos nesse percepção dupla Level 24 Mais uma vez A gente vai testar esse dragão Em batalha E vamos ver se ele é tudo Isso aí mesmo Ah Pedro Ele fala muito Do percepção dupla Cara Esses dias eu enfrentei Um percepção dupla Nas batalhas E ele me deu Um grande problema Então vai ser realmente Bem curioso Ver como que esse dragão Funciona em batalhas Beleza Agora fomos pra 192 esferas Esse dragão Problema Que eu vou mudar os dados Do jogo E ninguém vai entender nada Calma aí Não Conecta o servidor Não Calma aí Vamos aqui Fortalecer Meu karma fragmentado Já terminou E agora rapaziada É só fazer o básico Procura por percepção Tô com pouca esfera dele Graças a Deus É só segurar o dedo E vambora Infelizmente Não tá carregando O preço das ofertas Aqui cara Eu queria ver Quanto que a gente Ia pagar Pra completar Essas ofertas Aqui mano Porque pra você Que não sabe Agora dá pra você Gastar dinheiro real No jogo Pra botar estrela Nos seus dragões Você não precisa nem Gastar esfera Coringa lendária Ou esfera Você só gasta Muito dinheiro Tá ligado É um pouco Diferente a situação Mas dá pra você Dragão Percepção dupla Percepção dupla É muito da hora Essa musiquinha Do Dragon City Mas enfim Percepção dupla No 70 Vamos batalhar Com ele Vamos ver se ele é Tudo isso aí mesmo Ai Pedro Ele tá falando Besteira Vamos ver Vamos ver Dá pra botar ele Nas arenas Pô Não vai dar O oponente É muito fraco Tá ligado Vamos ver se a gente Consegue enfrentar No fim do vídeo Mas agora eu quero Testar ele Em batalha normal Level 75 estrelas E aí Vamos de batalha Vamos enfrentar O nosso primeiro oponente Com percepção dupla E vamos testar Roubo do tempo Na tela 180k E deu jogada extra Tá Pô na moral Quebrado Tá Quebrado esse dragão Achei quebrado E não é pouco Humilde Calma Percepção dupla A gente não recupera a vida Não tem causa dano De dano Mas o Aro também é atingido Eu quero saber Quanto de dano dá O problema é que tá no fraco ali A gente tá enfrentando Um Pedro Ogulho Nesse exato momento Por mais que a imagem dele Não tenha carregado Lamento Aí as Tamo sem internet Rapaziada Lamento velho Vamos ter que ficar Sem a imagem do Pedro Ogulho Porém Estamos com a imagem Do Nestabilina Dobrota Que que é isso Calma aí Vamos lá de novo Nestabilina Dobrota Velho Estamos contra o homem Ele tá em choque Pô Estamos com só 200 de mil de vida Também nesse Parlamento dupla Percepção Velho Pô Tudo bem Tá sem estrela Então assim Não dá pra pedir muito Causa grande dano Será que Aqui vai rolar Uma operação Meio depressiva Será que ele Ele não Eu não posso falar Essa palavra Porque senão Eu vou ser desmonetizado Mas será que ele vai De base Vamos ver Não foi de base Oh Ah mano Causa um grande dano O oponente Pô Eu pensei que ia tomar Mó dano Tomei 5 mil Só Ah Suave Pai Levei o dragão Do cara Extremamente fácil Trouxemos a batalha Pra conta E notas finais Tá mais do que aprovado Esse dragão Percepção dupla Meus parabéns Pra você Nessa data E é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Clica no vídeo da tela Vai assistir outro vídeo Que amanhã tem Brasilzão No canal do Pedro Meu parceiro Amanhã tem que ter vídeo bom Tá Amanhã tem que ter vídeo bom É isso Beijo pra vocês Abraço E tchau